Cia, Cia, faz favor. Olha só, vou ir pro mercado mais tarde, faz a lista das coisas que preciso comprar. Tudo anotado, anotei tudo pra não esquecer. Tudo bem, tá, tudo anotado. Esquecer nada. Cia, aqui, eu tô indo lá, cadê a lista? Que lista? Ué, a lista que você falou que ia colocar as coisas, anotar as coisas pra não esquecer, né? Pra eu levar pro mercado? Anota. É a lista que você anotou as coisas. Então, eu anotei tudo que faltava. Anotou? Ah, de bom. Tudo que faltava, foi acabando, eu fui anotando, mas eu esqueci. Então, me dá a lista, me dá a lista. Então, eu só tenho um problema. O qual? Eu não sei onde que eu anotei, não sei onde que eu guardei a lista, a nota. Tô acreditando não, Cida. É. É assim que você não ia esquecer? Não, eu anotei. Aham. Do jeito que eu falo, eu anotei tudinho, item por item que faltava. Aham. Pra não esquecer. Aham. Aí eu anotei. Aham. Mas aí, eu não sei onde que eu anotei, não lembro. Eu fico que eu tô acreditando. E como que eu vou comprar as coisas? Vai adiantar o quê? Então, é... Bom, vamos olhar, então. O que falta, então. Ninguém merece, não, gente. Só vai agora? Agora, Cida. Então, só me dá uma hora, assim. Uma hora? É que eu vou olhar de lá. Você procurar a lista? É. Não, eu vou olhar o que tá faltando ali na dispensa, no banheiro, lá fora, tá? Eu vou te contar. Eu, hein. E aí, eu vou te contar. E aí, eu vou te contar.